E agora aquela dica supimpa para quem quiser ganhar prêmios exclusivos nos jogos. O app Launchpad já está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Além de acompanhar os lançamentos dos jogos de Xbox, você ainda tem filtros dos principais títulos. Além disso, usando o app você pode conseguir DLCs para alguns jogos, tudo na faixa. Para saber mais sobre o Launchpad, acesse o blog do Xbox.com. Launchpad